Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou o Ativaldo Novaes e nesse vídeo eu vou ensinar a desenhar a bandeira de Portugal. Primeiro passo, eu vou fazer um traço aqui. Eu não faço no meio da folha, eu faço um pouco para cá. Um pouco depois do meio da folha aqui. Um traço reto. Agora aqui no meio desse traço eu vou fazer um círculo. Agora eu vou contornar o círculo, fazer outro círculo aqui dentro, contornando. Agora aqui em cima eu vou fazer um traço, um traço retinho. Aqui eu faço um traço descendo aqui, ó. Aqui eu faço outro. Aqui eu vou circular aqui, ó. Bom, aqui eu faço tipo um escudo aqui no meio, né? Aqui dentro eu vou fazer outro. Do mesmo jeito, só que o menor, né? Aqui eu vou fazer cinco, aqui três descendo e três de lado. No caso aqui, vai ficar um meio, né? Três escudos pequenos. Usando essa linha aqui, ó, como base. Aqui em cima eu vou fazer um castelo. Ó, no meio certinho aqui, ó. Um castelo bem pequenininho aqui. Aqui outro. No caso são sete castelos, né? Um aqui, outro aqui, outro aqui. Dois aqui no meio e dois aqui embaixo. Dois aqui no meio e dois aqui embaixo. Bom, aqui nesse meio aqui eu vou fazer um laço aqui, ó. Aqui outro. Vou fazer vários laços aqui dos lados, né? Aqui, ó, um pouco acima do castelo do meio eu vou fazer outro. Tudo da mesma grossura que eu fiz esse círculo aqui, né? Aqui do outro lado eu faço do mesmo, na mesma posição. Aqui eu vou fazer outro, aqui embaixo. Ó, do outro lado a mesma coisa. Só que aqui eu já faço um maior, um laço maior. De dois lados aqui, ó. Tem um laço maior aqui. E aqui tem outro, ó. Eu vou começar a pintura pela parte verde da bandeira. Começar aí pintando com o lápis verde. Fazendo essas partes mais escuras dela, que são as partes de sombra. Das dobras ali do tecido. Eu tô utilizando aqui os lábios da Fábio Castelo e da Tris. Então eu vou reforçando essas partes de sombra. E a luz eu vou deixando em branco por enquanto, mas depois eu vou passar ele de leve. Mas primeiro eu vou definindo as partes de sombra. Ali fazendo várias dobras. Se você tá chegando aqui nesse vídeo, nesse canal e não conhece meu trabalho. Eu também tenho um curso completo de desenhos realistas colorido. Então eu ensino várias técnicas de desenho. Tudo passo a passo, narrado, sem acelerar nenhuma parte. Você ainda tem meu suporte completo pelo WhatsApp por um ano. Eu vou deixar o link aqui na descrição, se você quiser conhecer meu curso. E agora eu vou reforçando mais, né? Fazendo as partes ali debaixo das dobras. Eu faço várias dobras pra dar mais realismo à bandeira, né? Fazer uma bandeira realista de tecido. Não vou fazer aquela bandeira chapada que você só pinta de verde. Do outro lado vermelho já era. Eu faço várias dobras. Pra que fique bem realista. Pra ser um desenho simples, né? Mas você faz essas dobras no tecido. Então fica bacana. Fica bem realista. Fica bastante bonito. Já a bandeira de Portugal sendo uma bandeira muito bonita, né? Agora eu já começo a pintar com o verde e folha. Já passei o verde ali naquelas áreas mais claras. Agora eu começo a pintar com o verde e folha. Volto novamente reforçando essas áreas de luz com o verde. E aí volto com o verde e folha, né? Reforçando as áreas de luz. Também passo nas áreas de sombra também, né? Pra mesclar bem ali as cores. Não ficar uma cor diferente da outra. Só que nas áreas de sombra eu reforço mais. E ali eu passo o preto ali embaixo. Numa parte que tem uma dobra mais escura. Aí eu já vou pintando aí dentro do símbolo também. Nas áreas de luz eu acrescento o branco também. Pra fazer mais um relevo ali. Nessa parte aí eu vou pintar de amarelo. Aí no símbolo. Eu acho que não vou pintar de amarelo. Em seguida eu pinto os castelos também de amarelo, os castelos que tem ali dentro do escudo. Agora eu já vou pintar em volta do escudo de vermelho, vou pintar com lápis vermelho, fazendo a borda ali do escudo, em seguida eu uso o bordô para fazer as dobras. Vou fazer a parte escura ali das dobras. Aí dentro do escudo eu vou usar o cinza quente e nesse escudo pequeno ali dentro eu vou utilizar o azul real. Ali tem cinco escudos ali dentro, então eu uso o azul real. Para contornar essa parte do escudo eu vou utilizar o preto e essa parte amarela também, vou contornar com o preto. Os castelos também. Eu vou reforçando com o vermelho. E aí desse lado aí eu já vou pintar de vermelho, né? Essa parte aí já é toda vermelha. Então eu começo a pintar com o bordô, que é um lápis bem escuro. É uma espécie de vermelho já puxado por vinho, né? Meio terroso. Já é uma cor mais escura, que vai dar... vai ser de base, né? Para eu utilizar o vermelho aí, para fazer uma sombra aí no vermelho. Então eu vou fazendo as dobras com o bordô. Em seguida eu vou utilizar o vermelho. Nas partes das dobras eu reforço bem o vermelho, acima do bordô. Nessas partes que estão em branco eu vou passar ele bem de leve. Para formar uma luz nessas partes. Como na parte verde que eu fiz, né? É o mesmo processo, só que já usando outras cores. E aí eu vou pintando de forma circular. Vai ficar uma pintura bem uniforme. Em seguida eu uso o vermelho escuro. Ali nas partes de dobra, nas partes mais escuras. E algumas partes que são bem escuras mesmo, eu utilizo o preto. Como vocês podem ver, lá no cantinho lá em cima, eu utilizei o preto. E aqui no meio também. E aqui no meio também. E aqui no meio também. E agora eu volto novamente com o bordô, fazendo as dobras aqui embaixo. As partes mais escuras. Mesmo processo, né? E aí Amém. 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 Em seguida as cadetas de gel branco para fazer 5 pontinhos em cada escudo azul. Amém. E aí vou reforçando as partes mais escuras também com vermelho escuro. Música 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 Em seguida eu volto pintando com preto algumas partes mais escuras. Música 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 Vou dando várias camadas até ficar uma pintura bem uniforme. Se eu dizer que deu bastante realismo quando eu adicionei essas dobras aí no tecido. E agora eu passo branco nessas partes que eu vejo que são mais claras. Música Onde tem mais luz. Não passo em todo o desenho. Só passo nas partes que são mais clarinhas, que tem mais luz. Música 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 Nessa parte aí eu vou reforçar com o marrom as partes de dobra ali na parte amarela né do símbolo ali. Então é isso aí pessoal. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou deixe seu comentário, deixe sua curtida. E até o próximo vídeo. Música 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 Música